Também seremos, já nos rodeamos, então nos amemos Unidos viramos gigante diante do branco racista pequeno Se morro de panso, vira o pesadelo de todo inimigo de nossa liberdade Somos todos Marcos Garvey, me procure na tempestade Ei, Afrocypher 3 Tempestade passou, chegou a bonança Marcos Garvey regou o solo, em nosso peito brotou a esperança Cada criança preta dança ciranda com a mente fortalecida pra Somália se tornar Wakanda Oferta de potássio é vitamina pro negro drama Recaço quem discrimina jogando banana Rap white quer ser rap god sem rap good Aqui é police nesse rap game, bolinha de gude Estrelas além do tempo, vidas cruzadas Constelação é o cruzeiro e o flow magia de encruzilhada A fúria negra ressuscita outra vez Afrocypher projeto clássico, capítulo 3 Meu pai morreu assassinado e a mãe no hospital, uma tragédia Sou fruto resistente mesmo se a saudade espanca Sou meia idade deles e chegou perto da média Da expectativa de vida de uma pessoa branca Essa ignorância foi uma benção A mídia vem sendo papá, dando papá pra quem só pensa Cacá, gudada dos móveis, neurônios e móveis Eles precisam de livros, não de automóveis Foi gol? Meu rap faz poesia da ferida que não estanca Todo mundo tem uma amiga preta que pensa que é branca Tem preto que odeia preta e sempre avalia Pois cresceu ouvindo, tem que clarear a família Fui o maluco no pedaço, hoje sou o hit Flow e o smith, no beat eu sou o hit Nós somos lindos ou melhor, realeza Seu globo ocular que não quer ver nossa beleza Sejamos mais do que presas, sendo presas Amor e nossa cor são irmãs e amezas Pode fingir, mas sabemos que você sente Que uma MC Sofia incomoda muita gente Não querem ser black na face, mas quer no face Rimam tão fácil, mas rimam tão fake No make, quem tita o rap game tem cartão black Carta branca e marra de skinhead Spring that shit O mundo gira e os nossos rodam Exceto os nossos Pelés e os nossos Jordan Cortam este mal pela raiz Quando usam o machado de Xangô na alma e na mente o de Assis Dr. MCs tiraram-me do coma Dr. Dui, curou-me os sintomas Suas batidas pulsaram meu coração A toda quando ele parou conheci o Dr. Vivian Thomas O que nos difere é a oportunidade de usar grafite 07, uma 9mm Tipo o Boa escorrendo, vamos tu me fodendo O que nos difere são alguns centímetros Eles queriam nos delimitar Deputadas reis que viam nos campos Queriam nos ver militar Também as nossas escritas nos campos Queriam nos ver sangrar Pra regar suas lavouras e campos Os mena vão ter que aturar Gostam a gente brilhar em todos os cantos Agora falam de pretos no topo Mas agem como quem queria ver os pretos no tronco Reagem com histeria sempre com discurso pronto Não é racismo, é mimimi Ódio gratuito dos brancos Adoro a estética, odeia a genética, eu tô ligado Essa visão não é tão complexa quando observa deste lado Inspirado em EDI MV, eu me vi Quando ouvi, public enemy Descobrimos seus segredos Diminar nossos sonhos Mas nosso sorriso negro Te assusta quando vê brilhar Ainda temos voz ativa Nada pode nos parar Mantemos a mente engatilhada É um, dois, pra atirar Yeah Mototreta é eu mesmo Muita rima e pouco músculo No underground Já que o mainstream tá igual o Crepúsculo Branco Pensou em bater de frente? Cancela Coisa tá preta igual essas cara que cê viu na tela Sou Cirilo do seu carrossel Entendeu? Jogo virou e hoje a Maria Joaquina tem filho meu Comum Brasil é engraçado que nem o Mussum Esqueceu do gorilho Habibis Mas não de 7 a 1 Vida fora da terra é fantástico Trástico mesmo É africano ganhar comida de plástico Meu bolso segue pobre Mas minha alma ainda tá rica E até esqueci do ano lírico Pois meu povo tem larica Minha fome por vitória Me faz ser super guloso Que não quer ser presa à toa E só sair tuberculoso Sou de honga livre Matei uns racistas e depois ri Racismo reverso é a maior piada Que eu já ouvi O que é isso? Obrigado.